Ligou Com o flash Ai Caralho Que coisa pra caralho No No Fez a luz Caralho, velho De boa Bastante Deixa assim Vê o que que você acha de fora Boa, boa, boa Porra Sai daqui Se tivesse uma faquinha Mas não precisa não, né Já fazia um negócio Acho que agora Esse gajo